Aqui é a Rua Marechal Flamengo Peixoto, Centrão de Porto Alegre e uma novidade que está chamando atenção de todo mundo que passa aqui em frente, que é a Hugo Academy. E nós estamos com o Hugo, que muita gente vincula com o Hugo Beauty, que é a rede de salões que tem shopping ou nas zonas de classe média alta. E a gente vai testar um pouco da popularidade, porque não tem quem passe por aqui agora e não chama atenção pela fachada. A fachada ela foi planejada para chamar atenção mesmo? A gente que na verdade quis trazer um pouco de arte no centro da cidade. O centro é carente de uma fachada com essa presença? Se tu olhar para o redoto vai ver muitos símbolos, muitos símbolos. Então a gente quis trazer um pouco de cor, né, e arte no centro da cidade. As pessoas que circulam por aqui vão poder depois passar para ver aqui, né? É, com certeza. A gente vai na escola. Vocês sabem? O que vocês acharam do novo vizinho de vocês? É uma escola acadêmica, né? Em cada andar tem salas de aula e nesse especificamente, que é o segundo andar, é o salão onde vão ter os cursos avançados, que já são para os profissionais, que já são profissionais da área. E aqui vão fazer as especializações. Então, por quê? Porque precisa de mais prática e muita execução. Então, aqui fica só para essa parte. A escola, que é o que fica lá embaixo, é o atendimento da rua. E esse aqui, não. Esse daqui são modelos convidados, devido ao perfil que vai ser feito de corte, de tendência. Lá no salão escola, lá de baixo, o aluno, ele aprender ao atendimento como um todo. Além de prática, o atendimento real, né? Ao mesmo tempo que se inspirou pela fachada, nós optamos também internamente por ser colorido, porque tem a ver com cor, que é o que a gente vai trabalhar, com toda essa inspiração da rua, né? Então, foi uma união, assim, de arte com o nosso trabalho de colorometria também. Então, um pouco de cara. E também para não ter monotonia, né? Cada andar, uma cor sempre dá uma surpresa. É, não enjoa, né? Esse espaço é um salão escola. Ele está direcionado para a classe C, D, sabe? É onde os preços vão ser muito baixos. Eu estou preparando eles para eles trabalharem nas melhores casas do país. A ideia é formar profissionais de alto nível. É claro que, estando em estágio, uma coisa que eu vou garantir é que a cliente que passar na rua e pagar 20, 30 reais para fazer uma coloração, vai sair com a coloração perfeita. E a ideia é atender o povo em geral, sabe? É para o balconista das americanas das lojas aqui da frente. Quase, quando se trata de beleza, não atinge muito. Porque é importante para a pessoa estar bem, sabe? Ninguém, principalmente em crise, você tem que estar bem apresentado. Você tem que estar com o cabelo cortado. Ninguém fica sem cortar cabelo. Ninguém fica sem colorir cabelo, principalmente as mulheres, né? A ideia é que cada cliente, cada salão de beleza, cada profissional, poder chegar aqui em Porto Alegre, nesse prédio e fazer uma experiência muito bacana de profissionais internacionais, de renomear internacionais. É isso que nós vamos trabalhar. É importante que o profissional esteja preparado para fazer uma leitura do cliente. Isso tudo são técnicas que a gente pretende passar para os alunos, de olhar para uma pessoa e saber quem é aquela pessoa, tá? E o que ela poderia ser, entendeu? Como que a gente podia trabalhar o visual dessa pessoa para ela se sentir melhor, principalmente para se sentir melhor. Música Música Música